E aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Pessoal, eu estou aqui na feira de folha miúda, mais uma vez Fazer uma pesquisa de preço aqui, para vocês ficarem tudo informados, viu? Lembrando para vocês, pessoal, que não estão inscritos no canal, vão se inscrevendo, deixando o joinha de vocês Para fortalecer o canal, né? E não deixe de se inscrever não, pessoal, vocês que não é inscrito, que estão vendo este vídeo hoje Não deixe de se inscrever não, porque se vocês não se inscrever, vocês vão perder e ver coisas boas, informação de preço Mercadoria de qualidade, certo pessoal? Aí vocês se inscrevendo, atenção no sininho, vai chegar a notificação para vocês, né? Vocês ficarem informados dos preços dos animais, quanto é o preço de arroba, né? E o interesse daqui, pessoal, é só de ajudar, certo? Ô Galego, e aquela cabra, Galego? E aí Galego, e aquela cabra é quanto? R$ 1.500 R$ 1.500,00, e o leite dela? R$ 2.000 R$ 2.000,00 Olha aí pessoal, uma cabra aqui, com uma amiga amiga, uma cabra muito boa Vocês estão vendo aí, ó Ficadura e eixo de quadrado, viu? Abra aí, ó Abra primeiro, primeiro quadrado, olha aí, ó Vocês estão vendo aí, ó, dois estiletinhos Abra de primeiro quadrado, ó, o porto dela aí, ó Estão vendo aí, ó Olha o cara boa Se eu sair, eu carrego, bicho de todos Estão rico de leite, pessoal Apoio que eu fui sossegado, viu? E aí pessoal, eu estou aqui com os anos mais de um amigo Zé Luiz aqui, ó Tá tudo mais muito bom, vocês estão vendo aí, né? Mercadoria de primeira, viu? Zé Luiz, como é que está hoje? Zé Luiz, o preço aqui hoje Tá com uma caixa de R$ 200,00 Na média de R$ 200,00, né? É Aqui tem a alveja, tem o carneiro É Tem uma marran boa também, né? Tem, está misturado Aí pessoal, vocês estão vendo aí, ó Mercadoria de quatro lados, viu? Olha aí pessoal, os anos mais da minha amiga aqui, ó Mais muito bom, vocês estão vendo aí É A carne era muito boa Para vender aqui, para vender aqui, a R$ 250,00 A R$ 250,00 A R$ 250,00 Olha aí pessoal, R$ 250,00 hoje, viu? Levada, vai Eles estão enfadados Estão chovendo, né? E aí o bichinho fica meio Moleza Carneiro primeiro ali, ó Que estão vendo, né? Mercadoria extra, viu? A R$ 250,00, pessoal É Tá achando demais, pessoal E aí o patrão Tudo bom? Como é que está hoje o preço da loja aqui hoje? A R$ 200,00 Um pelo outro, hein? Olha pessoal, R$ 200,00 Um pelo outro Ficaduria aí, senhor viu? E o peso vivo, está de quanto? A média é R$ 20,00 mesmo R$ 20,00 Quanto nos itens, né? É É isso aí São os bolos de cabra, hein? É É inteiro ou capado? É inteiro Tá quanto ele? É mesmo valor, R$ 200,00? É isso aí Hoje é a partir de R$ 200,00 A partir de R$ 200,00 Olha, estou usando mais de uma amiga neguinha aqui, ó A partir de R$ 200,00, viu? Vocês estão vendo aí, ó A gente está do primeiro, viu? A partir de R$ 200,00, pessoal Estão meio desanimados Estão nos bichinhos hoje Chovendo fica meio desanimado, né? É assim mesmo Tem outro loto aqui também, ó Ficadoria de primeira, pessoal Olha aí, ó Faz os cadeiros bons Procura aqui uma amiga neguinha aqui na feira que tem, viu? Estão vendo aí, ó Olha, cadeirinho aí, ó Primeiro, viu? Peguei aquele lotinho ali, você está bem? É É quanto aquilo lá? Que aquilo lá é R$ 240,00 Quanto? R$ 240,00 Aí tem um lotinho ali aqui também, pessoal Aqui, ó R$ 240,00, viu? Os carneiros selecionados, separados dos outros aqui, ó Pera aí, ó R$ 250,00, viu? Notezinha de 10, aqui, ó R$ 240,00 Vai dar o quê? Dá R$ 2.400,00 Por R$ 2.400,00, pessoal Vocês formam uma fazendinha também, né? Olha aí, carneiro É E confiante de vocês botarem num coxo ou num pasto mesmo É confiante de vocês ganham a metade sossegada, viu? Eles estão novinhos Na fase de crescimento agora, né? Aí É só ganhar, né? Com a fé de Deus Certo? E aí, compadre mercado de Uribu Procura aqui, meu amigo Neguinho Aqui na feira que ele tem, viu? Toda semana aqui, tá por aqui, ó Certo? O Neguinho quer deixar o contato a sua, Neguinho? Diga aí 982 982 15 15 83 83 33 DDD 82 Alagoa, não é isso? Bora, Neguinho Boa feira, viu? Eu também É isso aí, pessoal É o número dele aí, né? Se interessado, vocês ligam aí pra ele, tá certo? O que é que é de jeito aí? Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal E aí, patrão E aí, patrão Ficadura aí, viu? Bande aí, patrãozinho Tá com a banca de bota de cabra? R$3,50 R$3,50 Olha aí, pessoal Bota o primeiro aqui Fazer um reprodutor aí, ó R$3,50, viu? Ficadura de primeiro quadrado Olha aí, ó Obrigado Boa feira pro senhor, viu? Tem aqui as ovelhas primeiro também Aqui, ó Tá chovendo aqui, ó Tá de quanto, senhor? As ovelhas Tá de quanto aqui? Não sei nem eu Ah não, né? Beleza O dono tem uma chardinha, pessoal Mas... E aí, eu vou conhecer o pessoal Eu sei, viu? Bom dia, patrão Olha o quanto é a sua cabra R$5,50 R$5,50 Você é filhotã ou não? Não No caso, R$5,50 É só ela, né? Dá quanto de leite? Dá um litro e meio Um litro e meio de leite Olha aí, pessoal Um litro e meio de leite aí, ó R$5,50, viu? Deixa eu ver aí, ó E aí, patrão Tudo bom? Tá acabando quanto aí? R$1,000 nos três R$1,000 nos três Vai, pessoal R$1,000 nos três aí, ó Brancadura aí, senhor Viu? R$3,00 aí, pessoal Isso Olha aí, patrão É do senhor É não, né? Saiu, não foi? Bode aí, patrão Tudo bom? Como é que tá o preço aqui hoje? Rapaz, tem de R$220,00 R$220,00 R$4,00 R$220,00 Quer um bode, hein? Taca o bode quanto nele? R$220,00 Bode de carro, pessoal R$220,00 aí, viu? E a cabinha tá de quanto? Essa cabinha aqui é R$4,50 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 Um deus cabitinho Deus cabitinho aqui, né? Olha, pessoal Dá aí, ó R$4,50 Um deus cabitinho aqui, ó R$220,00 aqui, ó R$220,00 R$170,00 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 também, né? Olha aí, pessoal Só não compro hoje quem não quer O preço tá bom, né? Ah, tá A gente tem um churinho A gente tem uma conversinha bonita ainda, né? Pra ajudar no frete, não é isso? É verdade É isso aí Mora onde, patrão? Aqui mesmo? Mora em Caíba Caíba Quer deixar o alô aí pra sua família aí? Não, vamos ver o seu teletro Mas estamos aqui na venda Beleza Na hora É isso aí, pessoal Tá chovendo aí, ó Tá chovendo mais aí Boa dia, patrão Como é que tá aqui hoje? O preço da loja? A R$320,00 A partir de R$320,00 Isso aqui foi vendido R$320,00 Foi vendido R$320,00 Foi isso aqui? O rebanho pro preto? Olha aí, pessoal Vem vendido R$320,00 O rebanho aqui, ó Tá vendo aí, ó Cadeirada boa aí Pelo menos pra dar, viu? Coisa é isso aí, ó Certo? Chovendo aí, pessoal Basta os animais aí, ó Chovendo aí hoje, né? Bandeira, patrãozinho Saca o banco Tá saindo de beleza Aqui é R$1.300,00 R$1.300,00 É um casal, hein? É dois morrer com massa É para... É... É manso de carro, não? Olha aí, pessoal Mercadoria desse quadrado aí Tá vendo aí, ó R$1.000,00, hein? R$2.300,00 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 Dá bem conseguindo um casamento desse, patrão Tá vendo aí, ó É mais quos quilos? R$1.000,00 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 R$2.000,00 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 É isso? Olha aí, pessoal Mercadoria boa aí, ó Mercadoria de primeiro qualidade Tá vendo aí, ó Patrão, obrigado Boa feira pro senhor, viu? Boa dia aí, patrão Tá na luta, né? Como é o preço aqui hoje? A partir de R$300,00 A partir de R$300,00 São o quê? Todo macho ou como é? Tudo macho A cadeirada de primeiro aí Com o amigo aqui, ó A partir de R$300,00 Certo? A partir de R$300,00, 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 certo? E aí, patrão Taca o banco pro carneirinho Rapaz, o carneiro é R$300,00 R$300,00 As duas feiras atrás Era mais Agora mesmo Ele tá valendo nem R$150,00 Olha aí Da hora Agora o cara tem que comprar Fiat de R$300,00 Fiat bem difícil, né? Mas melhor, fé em Deus Tá aí, tá aí, tá aí Olha aí, pessoal Bom dia, patrão Taca o banco aí Taca o banco quanto? R$600,00 R$600,00 É o que? O carneiro, né? É, o carneiro Agora é de primeiro quadrado, né? É, o primeiro quadrado Olha aí, pessoal A brincadura é isso aí, ó E esse pequenininho Tá de quanto? R$400,00 R$400,00 Isso aí E esse maiorzinho aqui? R$400,00 É um carneiro, né? É um R$400,00 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 Obrigado por fazer com o senhor, viu? Olha aqui O venho é primeiro quadrado aí, ó O venho é bacana aí, pessoal Tá rendendo aí, ó O venho é bacana aí, pessoal O venho é bacana aí, pessoal Taca o banco com essa ovelha R$400,00 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 A mercadoria é escaldada, viu Tem que ir para a mercadoria Passa aqui na feira de cana-ficha Feira de folha miúda, né, aos domingos E tem mercadoria boa, viu Boa dia, padrão Tá comando quanto, meu Deus, aí Tá comando quanto, aí É duas ovelhas, né Tá comando quanto nas duas 850 850 nas duas Olha aí, pessoal, mercadoria boa, viu Tô vendo aí, ó Olha as ovelhas grandes, né 850 reais E aí, patrão Tudo bom Tá comando quanto aqui hoje Rapaz, 270 270, é um carneirinho, hein É um carneirinho 270 reais, aí, ó Dá o que, dá uns 12 quilos, aí Avala, né Isso não é porque a carne é pouca É verdade, é Não é porque o patrão, né É isso aí E aqui, ó, minha conta 1070, quanto 1070 É isso aí É isso aí, pessoal A paixão dos animais aqui Que vocês estão vendo aqui, ó Na feira aqui hoje, né E faz medo de comprar não Vim, que agora tá chovendo Graças a Deus É, é, paz com força, né Meu amigo Como é que você tá Tá na luta, né É isso aí E como é que tá o preço hoje aí A parte da bonitinha 300 É, a pareidinha aqui É, a pareidinha aqui 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 Aqui é o que É o que? É macho ou fêmea? É fêmea É fêmezinha É Aí, pessoal, olha Bata a minha aí, ó Mercadura aí, gente, viu Patrão, obrigado Boa feira, viu Obrigado Obrigado Aí, ó Vai um rebanho primeiro aqui, ó É, é o seu, patrão E aí, patrão Bom dia, tudo bom? Tá comendo quanto aqui? Num rebanhinho 2.800 2.800 Tem quanto aqui? 9 9 Olha aí, pessoal 2.800 reais 2.800 reais E enche um secado, né Isso aí E a mercadura aí De quadrada aí, ó Deixa eu ver aí, ó Certo? Aí, ó São todos machos Ou como é aqui? Um misturado, né É isso aí Obrigado Boa feira pro senhor, viu Vai, pessoal É o animais de uma amiga aqui, ó Animais muito bons Que vocês estão vendo aí Olha o que eu liga aqui São todos machos Ou como é aqui? É a partir de quantos aqui? A partir do processo A média aqui de 10kg cada um? É Aí, pessoal Tá vendo aí, ó Tá batendo, né 10kg a 20kg, tá do reto, é isso? Vou acabar chegando pra companhia Tem um descontinho aí pra ajudar no reto, é isso? Obrigado Dá um aumentozinho Dá um aumentozinho, né Coisa difícil, tá? É isso aí E as cabras suas também? É Tá de que coisa, cabra? 180 180 180 Aí, pessoal As cabras muito boas Aparecem 180 reais Tá vendo? Tá ficando do eixo de qualidade, viu E aí, pessoal Os animais aqui do amigo Vá aqui, ó Como vocês estão vendo aqui Quem tem bom é ele aqui hoje, viu Vem pra aí, ó Tudo pretinho, ó Como vocês estão vendo aí, ó Tudo Primeiro de qualidade, viu Ó, vó, esse loto aqui é a partir de quanto, meu irmão? É só uma arrancada de santinês aí pra vender a 250 A 250, tudo santinês, né Tudo santinês aí, viu Ah, é, pra vocês estão vendo aí, ó É Tô pedindo a 250 e tem preço aí, viu E aí tem uma conversinha, né, vó Pra ajudar no freto, né, Izo? É O freguês sai contente, né, isso aí? É verdade Tem pra contente o de hoje Então eu tô vendo ele como comprador Tem quanto, vó, esse loto aqui? Esse loto aqui tem 24 24 Aí tem 4 machos e tem 20 marranos Vai aí, pessoal Marranzinha tudo novinha, né? Tudo novinha Na fase de crescimento, né Aí tá na medida pra criar Ou pra casa ou pra reproduzir, né, isso aí? Reproduzir na medida É Pra matar também, porque ela tem a faixa de 13 quilos 13 quilos, né 13 quilos, 13, 14 quilos Aí, pessoal, tá indo aí, ó Um amigo vó aqui, ó Fala a verdade, viu O que tem, ele diz Tem tanto venda assim como venda pesado E o peso, tá de quanto? A 20 quilos A 20 reais Aí, pessoal, o peso vivo A 20 reais A galera pra casa, quem corta Vai vender a meia de 25, né, 26, né? É, 26, né? E a ovelha magra e o vento de 18 A ovelha magra vende 18 reais Do estilo dessas assim, ó Espadrão aqui, né, Val? É A 18 reais Aí o calé pra casa vai encordar, né? Vai encordar É Ou produzir ou corta, né, isso aí? Ovelha magra é boa pra botar no confinamento É verdade, né? O pessoal tá botando muito ovelha no confinamento O confinamento, né, Val? Ó, e esses aqui? Vem pra loja, vem pra loja Esse aqui é a partir de 230 230 Aí, pessoal, aí, ó 230 Então é isso aí, pessoal Márcia de preço aqui da feira de folha miúda, né? Pra ficar informado aí do preço aí Do preço vivo E o preço da peça, né? Que vocês acabaram de ver aí E Quem tiver gostinho do canal, pessoal Vão se inscrevendo, né? Vão deixando o vídeo ainda Pra saber que é importante, certo? E fica tudo com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu, pessoal